Música 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 Aniversário natalista de 70 anos Seu Benedito Piaba Que em Freixirinha no bairro Laba Conjunto Novo, 70 anos, aniversário natalista do seu Benedito Piaba Acompanhar aqui dos irmãos, familiares, sua esposa, filhos, filhas Prestigiando o seu aniversário natalista, os 70 anos Do seu Benedito Piaba, aqui no Conjunto Novo, bairro Lapa, Freixirinha, Ceará Nessa manhã, 17 de setembro de 2023 Presente especial da família Almeida, família Ferreira, família Aguiar Prestigiando o aniversário do seu Benedito Piaba, seus 70 anos de vida Aqui no Conjunto Novo, bairro Lapa, em Freixirinha, Ceará qualquer suportivo em Freixirinha,